Deixe o seu gostei, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Boa sorte. Confira alguns números que mais foram sorteados em 2023. Números que menos foram sorteados em 2023. A lista completa com todos os números, casas lotéricas e cidades contempladas em 2023. Você confere na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.